Pessoal, antes do vídeo, se inscrevam no canal e deixem os likes. A FIA anunciou oficialmente a punição aplicada e que foi aceita através de um acordo pela Red Bull Racing por ultrapassar o limite do teto orçamentário em 2021 na Fórmula 1. A Red Bull Racing como punição perderá 200 horas de uso no túnel de evento com relação às 2.000 horas que teria em 2023. No uso do CFD, a equipe perderá 40 horas com relação às 400 horas que seriam disponíveis para a equipe usar na próxima temporada. O time austríaco perderá 240 horas no total para desenvolver o seu carro, o que é muito tempo perdido com relação à escuderia Ferrari e Mercedes. A FIA também estipulou uma multa de 7 milhões de dólares, equivalem a quatro grandes atualizações aerodinâmicas e de chassis, que a Red Bull Racing poderia levar em 2023. Assinar o acordo foi a melhor solução segundo o estudo feito pela Red Bull Racing, que assim quis evitar uma batalha jurídica onde provavelmente eles iriam perder contra a FIA. A soma dessas punições é o cara e poderá atrasar o desenvolvimento da Red Bull Racing em 2023 e 2024 na Fórmula 1. Comentem suas opiniões aqui abaixo, se inscrevam no canal e deixem os likes. Mais uma vez, muito obrigado e até os nossos próximos vídeos!